Tire suas mãos de mim E isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Se perderemos entre monstros da nossa própria criação Serão noites inteiras, talvez com medo da escuridão Ficaremos acordados, imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua o nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Vigar pra que ser sem querer? Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de responder Pelo tempo jamais Eu e você Eu e posso conseguir vencer? Eu e você Eu e você Crieiu